Mestre André é um velhinho muito simpático. Ele tem cabelo de luar, branquinho, branquinho, bochechas de maçã, muito, muito vermelhinhas e principalmente um sorriso escancarado, que até parece com a ponta do teclado do piano da fofoca. Diz Mestre André que o motivo de tanta alegria é o seu trabalho. E sabem que trabalho é esse? Mestre André vem de felicidade. Isso mesmo, felicidade. Porque tem uma loja de instrumentos musicais. E todo mundo sabe que a música deixa as pessoas mais felizes. Na loja do Mestre André, você vai encontrar vários instrumentos. Você pode também escolher o seu, hein? Foi na loja do Mestre André que eu comprei um pianinho, pli, 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 um pianinho. Ai, olé, ai, olé. Foi na loja do Mestre André. Ai, olé, ai, olé. Foi na loja do Mestre André. Foi na loja do Mestre André que eu comprei um violão. Dão, dom, 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 um violão. Plim, 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 um pianinho. Ai olé, ai olé, foi na loja do mestre André Que eu comprei uma flautinha, fla, 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 uma flautinha Dom, 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 um violão, plim, 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 um pianinho Ai olé, ai olé, foi na loja do mestre André Ai olé, ai olé, foi na loja do mestre André Foi na loja do mestre André Que eu comprei um violino, tive aqui um violino Flá, fla, fla, uma flautinha Dom, 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 um violão, plim, 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 um pianinho Ai olé, ai olé, foi na loja do mestre André Ai olé, ai olé, foi na loja do mestre André Foi na loja do mestre André Que eu comprei um tambocinho Tum, 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 um tambocinho Fifi, fifi, um violino Flá, fla, fla, uma flautinha Dom, 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 um violão, plim, 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 um pianinho Ai olé, ai olé, foi na loja do mestre André Ai olé, ai olé, foi na loja do mestre André Foi na loja do mestre André Que eu comprei um recu, 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 tu, 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 um tambocinho Fui, fifi, um violino Fla, 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 uma flautinha Dom, 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 um violão Plim, 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 um pianinho Ai olé, ai olé, foi na loja do mestre André Ai olé, ai olé, foi na loja do mestre André Ai olé, ai olé, ai olé, ai olé E aí E aí E aí E aí Obrigado.